Fala galera, eu não morri, tá bom, eu não sou o MF Enfim, tamo aqui com mais um vídeo de Tekken E nesse aqui vamos no Tekken Force Mode Que é aquele arcade lá, pro Tekken Bom, meu melhor personagem é esse Então é com ele que eu vou Eu parei de postar vídeos diariamente Porque eu tô trabalhando numa curta Que chama a casa É de terror que eu tô gravando, mas Pode ficar da hora, vai ficar da hora Vou postar todos os episódios Cada minuto da curta no meu canal Se vocês quiserem ver Por enquanto só tem 20 minutos Mas já dá pra ter uma noção de como vai ser Enfim, vamos falar do jogo agora Cara, Tekken sempre foi um jogo fácil Tudo que você aperta, você manda os caras pro inferno Olha isso Tá bom, agora eu tomei uma, mas olha isso Você vai escapar da minha voadora? Isso não pode, mano Opa, frango Desce Sai daqui, vai Vaza Ah, e você Porra, esse cara chegou na Ajoelhada, então Vuf, já era Dois de uma vez só E esse aqui, tava querendo o que? Tchau, fi Ah Adios Ô, boss Quem será? O Ed? Então toma aqui, Ed, vai Você gosta de apanhar? Então toma isso aqui Quase um perfect ainda Cara, eu não lembrava que eu era tão foda assim nesse jogo Ah, lógico que eu tô ready Ó, já era Pegou o cara aqui na violência e matou outro A técnica no Tekken é você Não deixar o cara reagir Quando você começa a bater, bater Você usa esse combo mais demorado Pra bater Pra bater não Pra continuar o combo Tipo assim Peraí que agora eu tô tomando um cacete aqui dos caras Ó Eu tava batendo outro Seu inútil E você também E você também Tchau Vaza Matei todo mundo com um chute só agora Preciso de um Fran Opa Boca Santa Tuf Esse Hulk aqui Ele é mais forte que os outros Tipo Mas só em questão de life também Porque continua sendo uma anta Ô Queria que tivesse o Devodin aqui Devodin é meu personagem favorito De toda a saga Tekken Pra aqueles que não sabem Mas nossa Olha isso Como é da hora Meter porrada Em todo mundo O que você quer? Você quer isso? Deixa eu ir lá pegar meu frango Me deixa em paz Finalmente Opa Chegou um Hulk Fudeu E aí mano Qual era as ideias? Toma Tchau O que? Ô louco Até com esse soquinho Esse cara me acerta Nossa Olha só o jeito que esse cara anda Mano Que coisa feia Boss É isso aí Lá Uau Eu odeio esse cara Não Esse cara vai acabar com meu life Ah Você tá me zoando Game over Então tá aí galera Isso aí foi o vídeo de hoje Infelizmente eu morri Mas já é um vídeo a mais pro canal Se você gostou Clique em gostei E dá uma força E ajuda muito na divulgação E compartilha aí também no Facebook Pra que seus amigos vejam E etc E tals E é isso então galera Falou Até o próximo vídeo Fui Peraí Fui